E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu, e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova addon, mano. E dessa vez a gente tá aqui com uma addon de Demon Slayer, e não é qualquer addon de Demon Slayer, não. É uma das melhores addons de Demon Slayer, que atualizou aqui, tipo um rework pra nova versão do Minecraft, velho. E não é só isso, mano, porque teve algumas modificações que eu achei muito melhores. E é claro que eu tô falando aqui da One Slayer, velho. É exatamente addon do Laufai, que também é dono aí da One Piece, né, mano? Da addon de One Piece lá, que é One Fruit? Não, calma, Piece Fruit? Não lembro, meu Deus, buguei. Enfim, addon do Laufai, né, mano? A queridíssima addon de Demon Slayer do Laufai. E, mano, a gente já começa o mundo aqui, né? A gente começa na addon aqui com esse machadão, que inclusive o Tanjiro usou esse machadão aqui no início do anime pra decapitar um Oni, né? Bom, não pra decapitar, não lembro se ele decapitou, mas enfim, ele usou pra derrotar um Oni. E a gente também tem aqui, mano, essa roupa da Demon Corp, olha só que da hora, velho. E é aqui que a gente começa a nossa jornada, mano. Simplesmente você vai ter que procurar este maninho aqui, que como vocês podem ver, tem até um rastro aqui de partícula até ele. Então vem nele aqui e conversa que ele vai estar dando pra gente aqui algumas coisinhas, né, mano? Igual no caso aqui ele me deu esse chapelão e a roupa de Oni mesmo. E, ó, aparentemente eu sou da família Uzui. Isso me dá speed, que no caso é velocidade, e força a mais, mano. Isso aqui é muito útil pra gente estar começando na addon, que agora sim a gente tá com... A gente tá pronto, né? A gente tá pronto aqui pra bagaçar todo mundo. E olha só a animação dos golpes aqui, que só esse machadinho já tem, velho. É simplesmente lindo demais. Você tá doido? E, bom, pra gente estar continuando aqui nossa aventura na addon, a gente perto aqui no menu. Vem quests e aqui sim a gente pode estar aceitando a nossa primeira missão, que ela vai dar pra gente. Provavelmente, aqui, tá aqui, tá aqui escrito, ó, 200 de XP. Em breve a gente vai ganhar a nossa Nichirin, então é só realizar as missões que a gente libera a Nichirin. Como eu esqueci que esse canadão de Demon Slayer, eu acabei colocando pra não anoitecer. Então eu vou ter que fazer isso aqui, mano, na mão mesmo. E, ó, tem aqui, ó, um Oni. Então a gente pega um Oni aqui e olha só que horror, mano. O Oni tá muito horrendo. A gente arrancou o braço dele, a gente arrancou o braço do Oni, velho. Você tá aí doido? E, bom, continuando aqui, a gente realizou a quest. Vem aqui, aceita aqui. Eu tenho que... Nossa, mano, eu vou ter que derrotar mais Oni. Olha isso, velho. Precisa estar no level 5 pra continuar aqui com o Oni dos Chifres. Bom, no caso, então, a gente teria que tá derrotando vários Onis, né, velho? Então, ó, Dali. Dali, ó, arranquei o braço do Oni. Olha que bizarro, mano. Meu Deus, ele regenerou o braço, mano. Que coisa da hora, velho. Ó, essa addon aqui, ela é muito boa mesmo. Muito braba, muito braba. Eu subi alguns levels, eu acabei nem vendo quantos levels eu subi. Mas eu vou matar esses Onis aqui de novo. Aqui, prontinho, só pra me subir bastante level mesmo. Aê, GG, mano, GG. Inclusive, eu subi o Rank Mizuno. GG, caraca, eu sou uma linda. Vamos clicar aqui em Accept, prontinho, missão aceita. Agora eu tenho que derrotar o Oni dos Chifres, né, mano? Que, no caso, eu acho que eu tenho que achar ele e derrotar. Mas, bom, depois eu mostro como jogar essa addon aqui pra vocês. Essa aqui vai ser meu vídeo de primeiras impressões mesmo. Daqui a review normalzinha, né, mano? Ver como é que a addon tá funcionando nessa nova versão. E, beleza, velho. Eu tô aqui com a Nishirin do Inosuke. Então, vamos testar algumas formas aqui pra gente ver como tá. E, ó, tá. É, o Inosuke, ele não tem lá essas coisas, né, mano? Mas o criador aqui ainda mandou muito bem na respiração dele. Olha isso aqui, velho. Isso é louco, mano. Quantas formas que o Inosuke tem? Tem uma, duas, três. Três formas. É, três formas o Inosuke tem. Essa aqui é a primeira. Então, espetado. Nossa, que isso, mano. Que eu tô do coelho, velho. Tá, segunda forma. A gente faz um xizão. E a terceira forma. Tá, é um corte na horizontal, mano. Muito bonito. A Nishirin do Kokutibo tá muito bonita também. E a primeira forma dela. Olha, velho. Caraca, mano. Que coisa linda, velho. Olha isso aqui. Nossa, mano. Olha a segunda forma. Que caraca, velho. Que coisa absurda, mano. Que coisa absurda. Essa Adam aqui, ela é muito boa, velho. Você tá doido. E tá, ela tem três formas também. A Mitsuri. Vamos ver a Nishirin da Mitsuri. O quê? Nu! Que da hora. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha aqui. Rapaz. Nossa, a Mitsuri é muito pica, velho. Isso aí é louco, velho. Segunda forma. Vamos ver. Olha o louco, velho. Que isso? Não, a da Mitsuri é roubada. A da Mitsuri é muito roubada. Vamos ver a terceira forma. Nu! Meu Deus, velho. Que isso? Não, tem que spawnar algum ali muito forte aqui, velho. Tem que spawnar. Muito fã não, não, né? Calma aí, coitado da Mitsuri. Vamos ver aqui. Vamos colocar Togendemon. Beleza. Pode ser esse aqui mesmo, mano. Pode ser esse aqui mesmo. Ah, mas tá de dia, né? Ô, burrão. Credo. Tá de dia, velho. Tá, depois eu testo a da Mitsuri, então, no Zoni, velho. Mas vamos ver aqui a Domanai. Beleza. Primeira forma. É uma Serpente Zona Rudiano. Segunda forma. A gente dá um teleporte pra entidade próxima. Terceira. Ok. Ok. Meio que foi um tornado de cobra, alguma coisa assim. Legal. A Durengoku. Vamos ver. Um cortizão. Bonito. Vamos ver aqui a segunda forma. Caraca, velho. Ó. Ó. Que isso, mano. Que absurdo, velho. Que absurdo. A terceira forma. Vamos esperar aqui acabar... Acabar não, né? Esperar recuperar a respiração ali, que é um cordalzinho. Beleza. Já estou com 40 e precisava de 30. Já tá bom, mano. Então vamos ver aqui. Vamos ver essa forma. Ó. Caraca, velho. Tá braba. Tá braba. Bom, uma pena que só tem até a terceira respiração, né, mano? A terceira forma, no caso. Porque senão dava pra fazer. Você é louco, velho. A forma Rengoku dessa Adonky, quando ela tiver uma, né? Vai ser sensacional, velho. Ah, e eu vi que a respiração do vento, ela tava muito bonita. Então vamos testar aqui. Aproveitar que ela é a próxima, ó. A mexerinha do Sun and Be. Tá muito linda também. Muito linda. Que absurdo, velho. Vamos ver aqui. Primeira forma. Ok. Olha isso, mano. Eu falei que você... Mano, a do Sun and Be, a primeira forma já começa assim, velho. Segunda forma. Vamos ver. Olha isso, mano. Caraca, que coisa absurda. Terceira forma. É, simplesmente um especial, né, mano? A terceira forma é simplesmente um especial. Olha o tanto de corte. Aqui eu tô na neve. Não dá pra ver direito, mano. Deixa eu tentar subir aqui. Pra ver se melhora a visão dessa forma. Mas olha o tanto de corte que a gente lança, velho. É muito corte, mano. É muito corte. Que bagulho bom. Que bagulho bom. Essa ada é muito boa, velho. Vamos aproveitar aqui, puxar o gancho e ver a da Shinobu também. Que, inclusive, é a respiração favorita de muita gente, né, velho? Vamos ver aqui, ó. Shinobuzinha. Dale. Espetada. Espetada mortífera. Espetada mortal. Segunda forma. Ok, ok. Muito boa, muito boa. Terceira forma. Vamos ver. Tá. Vai despetada. A da Shinobu é básica, né, mano? É básica. Vai no veneninho ali, ó. Na suavidez. Na suavidez. E não vai discriminando a menina não, velho. Lutou contra o Dolma. Lutou superou dois. Sozinha. Matou? Não matou exatamente, né? Mas. Mas ela foi verídica ali, mano. Ela foi... Ela foi no ponto, mano. Foi necessária pra luta. Foi necessária pra luta. Vamos lá. O Tanjiro. Vez do nosso menino Tanjiro. Vamos ver quantas formas ele tem. Ele dá... O caso aqui. Primeira forma. Respiração da água, né? Padrãozinho. Segunda forma. Vamos ver o que ela faz. Puxa. Nem ouvi. O que é isso, mano? O que é que eu fiz? Ah, tá. Entendi mais ou menos. Beleza, beleza. Vamos lá. Terceira forma, então. O que é isso aqui? Olha. Tá. Não estou entendendo muito bem. Ah, sim. É que dá speed, né, mano? Pô, da hora, velho. Olha. Olha isso aqui. Nossa, tá muito bom. Só que essa névoa aqui tá atrapalhando, né, velho? Não, vou tentar dar TP pra outro lugar, mano. Calma aí. Ó, eu vim aqui pra um lugar que pelo menos não tem neve. Então já vai ser melhor pra gente estar vendo. E olha só. Essa daqui é a terceira forma do Tanjiro, mano. A gente pode ver que o bagulho já é bem mais sinistro, né? Olha só que coisa linda, mano. Olha os golpes. Olha os golpes. Que coisa linda que é a da respiração da água, velho. Nossa, tá muito bonito. A do Tokito. Vamos ver aqui a primeira forma. Ó, tá. É uma sunchada, né, mano? Uma fincada de espada no estômago do Oni. Olha, tem um Inosuke aqui, velho. Olha o Inosuke e um Shinobu. Tem um Inosuke e um Shinobu aqui atrás, ó. Olha que dá. É a Shinobu mesmo? É a Shinobu. Olha que legal, mano. Olha bonitinho eles. Bom, então vamos continuar aqui. Segunda forma. Tá, vários cortes aqui. Já começou a ficar apelão. Já começou a ficar ignorante. Terceira forma. Tá, pô. Que isso, mano. O menino Tokito tá como? O menino Tokito tá imparável, velho. Respiração da água. Vamos ver aqui. Beleza? Um corte na horizontal. Acho que é a mesma coisa que o Tanjiro, né? É, a mesma coisa que o Tanjiro. É, literalmente a mesma coisa que o Tanjiro. É brabo. É brabo. Ele tem mais de uma forma? Tem quarta. Ah, chupa, otário. Eu sou... Eu tô meio que é pica. Olha isso aqui. Que coisa linda, velho. Você tá aí doido. Será que o Tanjiro também tem? Ih, o Tanjiro também tem. Olha. A respiração da água é bem completinha, então, velho. Que puxa saco. É. A do Tokito não tem, não. É puxa saco mesmo. Puxa saco. Fala o mesmo. Fala o mesmo. Ó, respiração aqui da água. A quinta forma. Vamos ver a sexta. A sexta forma. Olha só que respiração linda, velho. Você tá aí doido? Sétima forma. Vamos ver o que ele faz. Ok. Brabo. Oitava forma. Esperar um codalzinho aqui de 30 de energia, né? 30 de respiração. Beleza. Oitava forma é a cachoeira. Ô, louco. Que isso, mano. Nona forma. 20. Já dá pra gente usar. Olha que coisa linda, mano. Nossa, velho. Que coisa linda. Ô, tá muito bonito, mano. Tá muito bonito. Olha isso aqui, velho. Ó. Olha. Que isso, mano. Uma luta com isso aqui vai ser genial, mano. Vai ser sensacional. Décima forma costuma ser a forma do dragão. Então vamos ver aqui como é que tá. Custa 50 de respiração, velho. Olha isso. Nossa, e é a do dragão mesmo. Ele vem rudeando e a gente descendo o cacete, mano. Olha. Que isso, velho. Olha o dragão. Mano, que épico, velho. Nossa, muito bom, velho. Será que o Tomi Oko tem a décima primeira forma? Que é a calmaria? Não deve ter, né? Não deve ter, não deve ter. Tem. Por que que eu duvido, né, velho? Por que que eu duvido? É o Tomi Oko, mano. É o Tomi Oko. Vou até pegar a roupa dele aqui pra ficar no clima, mano. Vou pegar a roupa dele aqui pra ficar no clima. Aqui, ó. Roupa do Tomi Oko. Nossa, que coisa linda, velho. Vamos lá. Calmaria. Olha, velho. Nossa, muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Temos a do Zui também. Ó, a expressãozinha do Zui também não deixa a desejar, não, velho. Segunda forma aqui, ó. Deus das festas. Deus das festas. Que isso, mano. Tenguin Zui. Tenguin Zui é uma lenda. Vamos lá. Terceira forma. Ah, é o que ele fica rodando as espadas, né, mano. Nossa, que coisa bonita, mano. Ó, ficou muito lindo, velho. Vamos lá. Do Iorite, a respiração do Sol. Tenguin. Nossa, a respiração do Sol, ela é muito agressiva, velho. Muito agressiva. Eu vou pegar até a roupinha aqui do Iorite, que tá aqui, ó. Ui, que coraçãozinho é esse, mano? Uma bonitinha. Ah, acenda a chama do seu coração. Que fofo, velho. Ó, a do Iorite, beleza. Equipa, equipa. Como é que equipa? Ah, tá aqui. Beleza. A do Iorite, terceira forma. Tenguin. Duas porretadas. Ah, a do Iorite é só três também? Que isso, mano. Olha, é só três, velho. Ah, beleza. A do Zenith, o Zenith tinha que ser só uma, né? Mas ok. Vamos lá. A duas. Vamos ver quantas que vai ser. Ah, essa daqui deve ser a que ele inventou, né? Que na teoria é a sétima. Mas vamos ver aqui. Vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, tá porra. Que isso, mano. Terceira. Tem sim, tem terceira ainda, mano. Tem a terceira ainda. Pensando que é pouco, o Zenith é uma lenda. O Zenith é uma lenda. Que isso, mano. Quem é esse que spawna aqui, velho? É a Nezuko. Olha que fofa, mano. É a Nezuko. É só pegar a Nezirinha do Zenith e a Nezuko aparece. E olha só. Ele pode estar fazendo pra gente a Nezirinha, ó. Mate dez Onis. Ah, então não é por base de missão, não. Eu confundi pelo vídeo do criador. Que da hora, velho. Então a gente tem que achar ele aqui pra gente conseguir a missão de conseguir a Nezirinha, ó. Derrote dez Onis pra conseguir uma Nezirinha. Eu vou fazer isso, então. Vou pegar aqui o Zonis só pra gente ver como é que tá funcionando essa parada, velho. A gente tá na última Nezirinha aqui mesmo. Vamos, vamos fundar aqui na caverna. Spawnar aqui alguns Onis, beleza. E dale, né, velho? Aqui, ó. Tome. Tome, 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 tome. Matei. Matei cinco, beleza. Falta mais cinco. Pronto. Ah, pô. Mas aí eu matei com a respiração. Não conta? É assim, então? Não, eu ganhei. Eu acho que eu ganhei, não. É, eu ganhei. Contou sim. É, eu ganhei essa Nezirinha aqui, ó. Nezirinha preta aqui, ó. Vamos falar com o mano aqui, então. Vamos falar com o mano aqui, então. Tá, pô. Eu peguei a Nezirinha do Sol, é isso? Como é que é? Ah, não. Pra mim conseguir a Nezirinha agora, eu preciso de pegar 20 minérios da Pedra do Sol, mano. Ah, entendi, entendi. Que é esse minério aqui, inclusive, mano. Aí, ó. Vou pegar 20 aqui certinho. Prontinho, peguei 20. Vou vir aqui até com eles na mão aqui, só pra preocupação, né? Aí, consegui. Essa é a minha Nezirinha. Nezirinha dos Zenites, eu acho. Porque eu não tinha ela, né? Então deve que foi essa Nezirinha que eu ganhei, então. Ah, GG. Da hora, mano. É da hora, da hora. Aproveitar então e vamos ver até a terceira forma aqui dela, que a gente não viu. Ó, terceira forma. Ah, mesma coisa que a segunda, né? Eu não sei dizer. Eu realmente não sei dizer. Mas tá bonita. O importante é que tá bonita também, né? Bom, vamos continuar aqui então. Subir todas essas Nezirinhas que a gente já olhou. Beleza. Então agora a gente aprendeu como pegar a Nezirinha e como subir de nível pelas missões, né, mano? Da hora, da hora. Bom, pra virar o Nino tem segredo também, né? A gente pega aqui o sanguizinho Lemuzan naquele pique, dá-lhe aquela tomada, vira aquele Onizão safadão. Inclusive até cresceu um chifrão em mim aqui, conforme você vai upando, obviamente, né, mano? Oh, meu Deus. Eu virei um unicórnio, mano. Tanto upgrade bom pra mim ter, eu virei um unicórnio, é mole? Olha isso, mano. Tem aqui alguns kekejuts, ó, que a gente pode tá usando, ó. Oniz das mãos aqui, ó. Temos aqui o dos tambores, o Nis dos tambores. Temos essa da bolinha, né, mano? Temos aqui o da seta também, o Nisão da seta. Tem o kekejutsu do Lua Inferior 5, que é o do Rui. Bom, e tem vários kekejutsus, né, mano? Cada Oni tem vários kekejutsus. É bem interessante. E é isso. Tem um cordalzinho ali que a gente tem que esperar pra tá usando o golpe, ó, lá. Muito brabo, muito brabo. E pelo que eu vi, conforme você vai subindo como caçador, mano, você libera também o mundo transparente e a marca do caçador. Olha isso. Marca do caçador On e a marca do caçador Off. Eu vou te pegar a On aqui pra ver se aparece na nossa cara, véi. Ó, eu ativei aqui. Da hora. Ah, a perspectiva é alterada quando a gente ativa a marca. E é um mundo transparente também. Caraca, que da hora, mano. Olha isso. A gente consegue sentir aonde tá as entidades. Que louco, mano. Ó, a marca do caçador é realmente muito útil, mano. Aqui, eu aperto o Off aqui, aí eu posso mudar aqui minha visão. Caraca, que bagulho da hora, mano. Que bagulho bom, mano. Que bagulho bom. Legal, legal. Gostei, véi. Gostei. Muito útil mesmo. Mas enfim, depois eu vou fazer um como jogar essa Adam aqui. Esse vídeo deve ter ficado até um pouco confuso aqui pra vocês. Mas depois eu vou fazer um como jogar. Talvez essa semana ainda saia. Então, fiquem atentos aqui no canal. Se inscreve, deixa o like. E tamo junto, família. Valeu, falou e foi isso. Tipo, piiu. Tchau. Tchau. Tchau.